Nem todo mundo entende bem as diferenças entre um flanger e um phaser Ou entre um overdrive e um distortion Ou entre um vibrato e um trêmulo São nomes que a gente ouve recorrentemente, é jargão comum na música Mas, às vezes, associar a palavra ao efeito, especialmente quando quase nenhuma delas está em português, pode não ser simples Eu, por exemplo, já tocava guitarra há muitos anos Sério, há décadas Quando eu passei a ser capaz de identificar bem o que um vibe faz Aliás, o mesmo para compressores E, honestamente, é em grande parte por conta desse canal que eu tive e tenho a oportunidade de aprender melhor sobre essas coisas E, por isso, eu quero compartilhar algumas das coisas que eu aprendi sobre pedais até o momento Mostrar e comparar os sons de 13 tipos diferentes de efeitos que eu organizei em quatro categorias Primeira, saturação, que envolve overdrive, distortion e fuzz Segunda, efeitos de dinâmica, com um compressor e um clean boost Terceira, modulações, com chorus, vibrato, phaser, flanger, trêmulo e vibe Quatro, efeitos de ambiência, com delay e reverb E essa não é uma categorização a ser tomada como absoluta Outras pessoas agrupariam esses efeitos de outro modo Ou dariam outros nomes às categorias Ou considerariam outras questões E tudo bem A minha intenção não é escrever nada em pedra com esse vídeo e nem esgotar o assunto Na verdade, é simplificá-lo E com isso em mente, vamos falar dos efeitos de saturação Essa é a categoria de efeitos que transforma o nosso som limpo em... Descrever som é sempre complicado, né? A gente sempre precisa de analogias e de referências sinestésicas Mas eu posso dizer isso Os sons saturados de guitarras são o que a maioria das pessoas deve ter em mente Quando se fala em rock, quando se fala em metal, heavy metal E afinal, é melhor mostrar do que falar O que vocês ouvem a seguir são exemplos em ordem crescente de saturação Overdrive, distortion e fuzz E antes de acionar cada efeito, eu mostro o som original só com guitarra e amp Aliás, em todos os exemplos, o amp é um piv bandit É um amp completamente transistorizado E a guitarra é essa extrato aqui E aí E aí E aí E aí Música Talvez vocês tenham notado que, para o exemplo do Fuzz, eu usei um som base já com um pouquinho de saturação vinda do amp. Fuzz nem sempre gostam de interagir com sons limpos, e costumam ser mais simpáticos a sons base que já tem um tanto de saturação. Seja de um pedal, seja do próprio amp. Na categoria efeitos de dinâmica, eu incluí o Clean Boost e o compressor. E como vocês verão a seguir, um Clean Boost também poderia estar agrupado com os efeitos do exemplo anterior. Porque o que esse efeito faz é adicionar ganho ao nosso som, e isso pode resultar em saturação. Mas eu o associei especialmente à dinâmica, pelo fato de que esse é um efeito cuja função primordial é elevar o volume da guitarra. Ele nos leva a estágios acima daquilo que o nosso som base pode oferecer, e isso pode ser útil para quando se quer destacar uma passagem específica em uma banda, por exemplo, e logo em seguida voltar ao volume original. É um efeito bem simples em essência. Porém, quando usado com um som que já traz saturação, o que ele faz é incrementar essa saturação, como eu mostro também em seguida. A relação do compressor com dinâmica, por outro lado, tem a ver com a uniformização dos volumes do que se toca. Ele atenua as discrepâncias entre o que se tocou baixinho demais e o que se tocou alto demais. É um efeito que, na verdade, pouco se ouve, mas que se sente ao tocar. E por isso, de todos eles, foi o que me exigiu mais tempo para entender. E um que, hoje em dia, eu alterno entre achar bem útil para aquilo que eu toco, ou achar pouco necessário. Depende da época. Se você me perguntar, eu respondo uma coisa ou outra. Seja como for, se o público pode não ouvir o compressor com clareza, quem o toca pode sentir que ganha uma camada a mais de controle sobre o acabamento do som. A próxima categoria, modulações, é a maior delas. São cinco efeitos nesse vídeo. Chorus, vibrato, phaser, vibe, flanger e trêmulo. Como a ideia aqui é simplificar, o importante é saber que essa é uma categoria de osciladores. E cada um deles gera oscilações em um ou mais parâmetros diferentes do som. A grosso modo, o chorus duplica o nosso som, preserva um e gera uma oscilação na afinação do outro. O vibrato não duplica, ele gera uma oscilação na afinação do som base como um todo. Aliás, nos exemplos que eu mostro já já, o chorus e o vibrato são feitos pelo mesmo pedal. O trêmulo gera uma oscilação no volume e é provavelmente a minha modulação favorita. Phaser e vibe são bem parecidos, mas não idênticos. Também duplicam o sinal e trabalham com oscilações desses sons que entram e saem de fase um em relação ao outro. Mas phaser de um jeito e vibe de outro. O flanger também duplica o sinal, atrasa um deles em alguns milissegundos, redireciona o resultado ao início do circuito e é uma oscilação bem específica. Seja como for, entender a explicação é menos importante do que entender como eles soam. O flanger também duplica o sinal e trabalham com oscilações. O flanger também duplica o sinal e trabalham com oscilações. O flanger também duplica o sinal e trabalham com oscilações. O flanger também duplica o sinal e trabalham com oscilações. A quarta categoria de efeitos de ambiência traz delay e reverb. Eu, pessoalmente, tenho pelo menos um deles ligado na maior parte do tempo. E o que eles fazem, cada um a seu modo, é trazer uma sensação de espacialidade, de preenchimento e, claro, de ambiência. O delay cria essa atmosfera com efeitos de eco e o reverb com efeitos de reverberação. Uma analogia que eu posso fazer é a de que efeitos de ambiência podem trazer uma certa impressão de um esmaecimento nas bordas das notas e, assim, a transição entre som e silêncio é suavizada. E, por isso, eu diria que efeitos de ambiência também têm um papel importante no acabamento do som. E, por isso, eu diria que efeitos de ambiência também têm um papel importante no acabamento do som. E, por isso, eu diria que efeitos de ambiência também têm um papel importante no acabamento do som. Mas, dentre aqueles que me parecem os mais importantes e aqueles que eu tinha disponíveis para mostrar, esses 13 já representam um espectro bem amplo do que se pode precisar ou querer. Se vocês quiserem informações mais detalhadas a respeito de algum efeito em particular, a maioria dos pedais usados nesse vídeo tem vídeos inteiros dedicados a eles ou, pelo menos, já apareceram antes no canal. E eu falo sobre a ordem em que eu encadeio vários desses efeitos nesse outro vídeo, no contexto da montagem de um pedalboard do zero. Se vocês têm dúvidas sobre a ordem dos pedais, esse vídeo pode ajudar. Por hoje é isso. E, se você gostou, deixa um like e mostra esse vídeo para os amigos e para as amigas. E a gente se vê no próximo. Tá bom? Então, tchau.